Meu nome é Isabela, eu tenho 11 anos e eu venho aqui pra vocês trazer a música Anitta, na batida, e eu quero muito ir pra máquina da forma, essa é pra vocês, vamos lá Um Lula, mole, vem pra cá, não tem hora pra acabar O clima tá enqueidando, o pessoal vem me avisar Se a pessoa quer desistir, é preciso acertar o de mim Não sou naquela, se perca, prepara, prepara Na batida, é que eu fico sem pensar, para a pista É que aqui é o meu lugar, na batida Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Depois de começar, não se arrepende Depois de começar, não adianta mais Quando me atistar, não adianta mais Quando me mexer, vai ver quem vai perder Depois de começar, não se arrepende Depois de começar, não adianta mais Quando me atistar, não adianta mais Quando me mexer, vai ver quem vai perder Dá uma virada Vai virando assim, vai rebolando e virando A vida é pra cá, não tem hora pra acabar O clima tá enqueidando, o pessoal vem me avisar Se você quer desistir, é preciso acertar o de mim Não sou daquela que querem preparar Prepara, prepara Na batida, é que eu fico sem pensar, para a pista É que aqui é o meu lugar, na batida Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Depois de começar, não se arrepende Depois de começar, não adianta mais Quando me mexer, não adianta mais E quando me mexer, vai ver quem vai perder Na batida, é que eu fico sem pensar, não adianta mais E quando me mexer, não adianta mais Quando me mexer, vai ver quem vai perder Esse foi o vídeo, eu dei o meu melhor pessoal Então tchau, galera